E aí, tá aí com suas ovelhinhas aí, né? É, você acabou de chegar agora, eu vou botar a raçãozinha ali pras ovelhas ali. Pronto, bora vê-las aí. Vê também, capaz de vir uma cria aqui. Deu cria, né? É. Pronto. E aí, botar a comida pra gente, esse carneiro aqui, né? Pra que ele enganchou o pé de algum lugar, que ele tá com o pé de frente. É, deve estar em algum lugar, é. Mancando. Tem cachorro de algum lugar aí. Com certeza, deve ser alguma coisa aí. Aí, gente, tá tudo acostumadinho, já sobe. E aí, eu sei que deixe seu joinha aí. Se não for inscrito, se inscreva. Compartilha, se puder comentar, comente, que é muito importante para o vídeo aí. Vamos ver a ovelha dele ali, né? O que ele acabou de parir. Mostrando pra vocês verem aí, viu? Seguindo aí a rotina aí. Tempo aí, ó. Tá bastante no prado hoje. Aí, ó. Tudo bonito, a natureza, né? Tudo verdinho. Vamos se aproximar mais ali pra gente ver ali. Pronto, bora ver aí. Pronto aí, ó. Já aumentou, né? A produção. Já vai aumentando a produção das ovelhas. E a raça das ovelhas? A raça das ovelhas, Henrique, é dope com santo inês. Dope com santo inês. Olha aí, ó. Tudo já comendo a raçãzinha. Essa daqui acabou de dar cria. Pronto, bora ver ela aí. Olha que coisinha linda, Henrique, ó. Ovelha é bom porque a ovelha, ela sempre, ela dá cria duas vezes no ano. É, duas vezes. É, dá duas vezes no ano. Aí eu deixo esse lugar aqui separado aqui pra se dar cria. Aí eu já deixo aqui já, entendeu? É, molequinho deteado ali. Dois condona cria, eu já deixo aqui separado pra ficar no meio do outro. É, porque senão machuca, né? É, até eles endurecerem um pouquinho. Então quer dizer que é dope com santo inês. É, dope com santo inês. É bom. Criação boa, né? Dope com santo inês. Aqui, o teu filho aqui é só ovelha. E galinha. E galinha. Mas eu crio porco, mas não é meu. É, é do pessoal que cria comigo aqui. É. Eu sou adventista, não posso criar nem porco, nem comer carne de porco. É, quando não pode, né? Mas a minha criação mais é ovelha e galinha. E galinha. É. Aqui no meu rancho, aqui, de cada coisa, a gente tem um pouquinho. Tem que ter. É. Aí, Dení, só já gosta aí. Quando eu dou a ração do milho com a soja aí, ela já gosta. É, e no instante chega, né? É. A soja, o milho. É. É uma ração bastante forte. Todo dia eu boto a ração para primeiro soltar. Pronto, é isso aí. É, Dení, só que eu vou terminar de plantar um vantinho ali. Bora lá, bora ver, né? É para a gente acabar de chegar. Pronto. Aí, gente, a criaçãozinha de galinha dele aí, ó. Mostrando para vocês verem a criação de galinha. Caipira. Aí, ó. Chequeirão delas aí, ó. Bora ver ela ali plantando um zaimpinho. Olha a área de milho. Tudo aí. Tudo bonitinho, organizadinho. Olha aí, ó. Pegando a águazinha aí. É, Dení, aqui eu ia fazer uma fossa, Dení, Dení, mas aí a água aqui, vem, é, é, eu peço que tem uma minação aqui. E deu limpa, né? E a água tem tão clarinha que nem dá vontade de fazer a fossa. E desistir. É. Aí eu tenho que pegar, é para moer as plantas. Eu sei. Aí eu tiro e moio as plantas. É, mas pode deixar, né? Não usou ainda. Não, não usei não. Não botei, não botei tubulação para aqui ainda não. Ah, sim. Mas aí quando eu tirar, quando eu botar tubulação aí agora, eu não vou usar água mais. É. Para moer as plantas. É. E ali está a escova do zaimpinho, né? É. Aí eu vou plantar no zaimpinho aí. É, já está tudo cavadinho aqui, ó. As covas do zaimpinho, para vocês verem aí, ó. Tudo cavadinho aí, as covas do zaimpinho aí, ó. Aí ele vai plantar daqui a pouco. Aí, galera. Aí, para vocês verem. Tudo bonitinho aí, ó. A rotina do dia a dia dele aqui na roça é isso aí. As fruteiras, laranja, coqueiro, bananeira, coco. Olha aqui a casinha dele. Olha aí para vocês verem aí, ó. A motozinha dele está ali. Mostrando aí para vocês aí. Mostrando aí para vocês aqui à frente, né? Da casa dele aqui. O vídeo é meio compridinho, mas... É joia de se ver. Assista aí até o final que vocês vão ver. Olha aí, galera. A casa dele aí, ó. Pois é, gente. É isso aí. O vídeo ficou meio compridinho, mas é assim mesmo. Pedi a você que, se puder compartilhar, compartilhe. Se puder comentar, comente. Quem não for inscrito, se inscreva. Se puder dar aquele joinha dele também, né? É a natureza aqui, ó. Dia a dia da roça aqui do meu colega.